E aí galera, eu vou trazer um vídeo pra vocês aí jogando num mapa diferente que vocês não costumam ver eu jogar, né velho? Que agora eu tenho que jogar um mapinha diferente pra vocês aí não joarem. É, eu vou jogar com essa alga aqui também nova, a cangaceira aí, velho. Bora ver se eu... Vou mudar bem com ela aí. Não muda porra nenhuma mesmo. Olha esse cara, pensa que é ela, hein velho. Não é só eu, eu sou o primeiro. Que parha, brincadeira, né velho. Só porque tá num mapa diferente, pensa que é ela, é bom se nubar. Ai amor, engraçado velho. Agora eu já conheço o mapa, agora esses caras vão se foder com mim. Falei que a gente pede agora, meu Deus. Ah, não foi sumado, né? Agora eu vou sucesso, né? Não vai lá, ó. Ó, não vai, ó. Barra zero ali, ó. Tá caramba, tá caramba. Matemos. Fera, hein, tivéio. Mas da hora ele, mano. É da hora pra treinar. Nossa, velho. É uma pinha grande pra caralho, velho. E aí, amada. Nossa, caramba. Tava aí pro Leo aí, pro Gunf, Vinicius, de bom. Vai quitar. E aí, tá foda, não é? É isso aí, o que foi a monitar, hein? Ah, mas é porque vale a intenção, se não tá ver disso. Ah? Liga, galera, ele tá reclamando aqui, deixa eu... O cara errar, pô, vale a intenção, velho. Nossa, era o que você desse pra entrar na porra da janela, né, velho? É assim do caralho, velho. Tô conhecendo esse mapa, galera. Não jogar mapas assim, quem me conhece, sabe? É pra trazer uma game toda diferente pra vocês aí. Vocês vão da hora aí, eu gosto. Tô peitado, já, né? Tô peitado, não. É. E só vai, moleque, corte. Só vai no Black Man, velho. Alguém não, velho. Virei cangaceira, mano, faz o que ele ainda. Hã? Ela não quer até cangaceira, galera. Tá vendo como uma mole linda. Cadê? Fá. Opa! Mano, é foda esse mapa aqui, velho. Tu toma barra, tu não sabe nem da onde, velho. E o que é do caralho, tá ligado? Uau, escutei tiro de naipe lá do outro lado, hein. Tipo cangaceira agora, é só. Pejada. Pejada. Papiando da hora pra caralho, velho. Cadê? Bora, dá caralho. É. Dominei aqui, parceiro. Aqui, aqui. Quem manda só eu aqui, nessa porra aqui, mano. Bora, vou atacar a caramba. Cadê que eu dominei aqui, porra? Quem manda não morrer é nóis, caralho. Cadê? Essa porra, velho. Rádio adão, só rádio adão. Quilo ela, só feitão. Oi, amor. Opa! Pai, eu gostei desse lugar aqui, velho. Na moral. Olha aí, ó. Só... Só na cara agora. Só pro... É, mano. Os caras não tem... Bota aqui que legal esse pessoal pra dar um topo aqui, velho. Tá, ó. Oi? Ah, arrumei aqui um lugarzinho aqui, ó. Montei a barraquinha, velho. Ah, me tiraram da barraca, mano. Tô 27 barrotes, ó. Me tiraram da minha barraquinha. Ainda vale. Nossa, rajada. Ah, rajada. Bota o peito agora. Bota o peito agora. Bota o peito. Bota o peito. Bota o peito. Ah, pede. Ah, pede. Ah, pede. Cadeira, velho. Até o peito. Opa. Opa. Não, é... Eu conselho vocês a jogar esses mapas diferentes. É bem da hora, velho. Só. Bem da hora mesmo, mano. Tipo, jogar uns mapas diferentes. Aproveita o jogo também. Eu jogo mais a Red Rock, velho. Por causa que eu treino mais o... Posso começar a jogar uns mapas diferentes, que é até... Até da hora, velho. Não tem problema não, velho. Trazer uns vídeos pra vocês aí de cima. Vem, 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 vem. Mano, achei meu lugar, velho. Parada é aqui, velho. Parada é ficar aqui, ó. Tô a caçada, velho. O cara vai vindo, porque ele é curioso. Vai. Tem que ser curioso. Vai, não. O que é? A curiosidade matou o gato. A gente morreu. Caralho, velho. Só. Pode conhecer o mapa, velho. O cara para de pular. Da onde vai? O cara é do meu lado, velho. Nossa, eu tô cego, mano. A Ellen aqui botando a mão pra... Eu escolhi. Amor, eu tenho que colar a parada. Sem trocar rápido agora. Ah, o cara tá de FC. Mano, vou endoidar, velho. O cara é de FC, velho. Que parada. Opa, opa, opa. Poxa, tem Snipe aqui, hein. Opa, opa. 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 Tô morrendo do lado aqui, velho. Nossa, quase. Caralho, 47 barracas todos, moleque. Só conhecer o mapa e ficar como é que é, né, mano? Fica, não. Só segura, moleque. Fica, moleque. Uma pena da hora, galera. Como é que eu consigo jogar aí. Mas, meu filho, vocês também a deixar like no vídeo aí, né? Que sempre é bom. Se eu matar aquele cara ali, vocês vão dar like no vídeo, hein. Vai, vai. Aparece pra mim. Aparece pra mim, filho. Aparece, meu filho. Não, ele é que morreu. Só o cara que é aquele cara lá, velho. Ó, tem que dar like no vídeo agora. Tem que dar like é sacanagem, velho. É uma bala, mano. Caralho, morri, velho. Olha a diferença do meu frego pros caras. Eu sei que vai ficar com os caras. Opa. Nossa, aqui é radiada. Radiada, ó, radiada. Entrando, radiada entrando. Ah, não. Não. Porra, mano. Tira esse C, velho. Porra. Choro nada, velho. O cara vai atacar sempre de 90W. O cara vai atacar sempre de 90W. Opa. 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 Meu freio tá bom? Opa. 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 Então é isso, galera. Mais 30 segundos de vídeo aí. Caralho. Paca na bola, paca na bola, paca na bola. Headshot. Você tem 4 watts, né? Chain Headshot. Tá degressiva? Toma e bala, velho. É isso, vou terminando mais uma gameplay aí. Espero que vocês tenham gostado aí. De jogar aí a nova linha aí. Meu frego foi da hora. Aí, 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 sabe? Que a gente que eu falo muito aí. Então, mano, se você gostou aí, Deixa o like aí. Red Team win. É, pra ajudar o canal a crescer. 66 barra, 19. Nossa, olha o meu XP. 3k de XP. É... Esquece. Nossa, se tivesse mais tempo, ia matar muito, velho. Porque ainda sobrou 30 aqui. Eu ia fazer uns 80 de frag. Muito obrigado pela companhia de vocês aí. Sabe aí? Sabe aí? Aí, você deixa um like no vídeo. Deixa seu favorito aí. Salve pros mates, pro basses, pro fuxclick. Pro... Leo Wombrer. Fogo Gamer. Vinicius Gomes. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Jogando com essa arminha. Eu vou trazer mais vídeos aí. Deixa a dica de vídeo aí. Deixa a dica de série aí. Que vocês... Imaginam pra mim gravar aí. Que vai ser da hora eu gravar alguma série que a galera pede aí, velho. Eu peço que vocês... Eu gravo que vocês pedem. Porque vocês são meus feedback. Vocês são meus inscritos. Que eu gosto pra caralho. Então, até mais. Fui. Manda um beijo pros meus inscritos, amor. Vem. Vai. Um beijo pra vocês. Pronto. Beijinho dela pra vocês. Fui.